Se o cantar dera dinheiro Se o cantar dera dinheiro Bem o mundo era rico Bem o mundo era rico Como cantar não dá nada Como cantar não dá nada Pobre sou e pobre fico Pobre sou e pobre fico Se a morte fosse interseira Se a morte fosse interseira Ai meu Deus o que seria? Ai meu Deus o que seria? O rico com cada vida O rico com cada vida Só o pobre morreria Só o pobre morreria Semeei no meu quintal Semeei no meu quintal Os cacos de uma caneca Os cacos de uma caneca Nasceu-me uma burra velha Nasceu-me uma burra velha A tocar numa rebeca A tocar numa rebeca Cantiga são desafios Cantiga são desafios Já há tempo e isso sai Já há tempo e isso sai Vós cantais o que quiserdes Vós cantais o que quiserdes Eu canto aquilo que sai Eu canto aquilo que sai Canto bem e canto mal Canto bem e canto mal Canto de toda maneira Canto de toda maneira Tenho ouvido dizer Tenho ouvido dizer Que o cantar não vai à feira A cantar não vai à feira Canto de toda maneira Canto de toda maneira Canto de toda maneira Canto de toda maneira A cantar não vai à feira Canto de toda maneira Canto de toda maneira Canto de toda maneira Obrigado.